Acabaram as promoções da Uber, vários colegas chegaram para mim Marcelo, eu não recebi mais as promoções da Uber, o que aconteceu, por que eu não recebia, eu sempre recebia E teve aqueles colegas também que nunca receberam, que agora também não estou mais recebendo Pois é pessoal, meu nome é Marcelo Ribeiro, aqui em Porto Alegre, direto de Porto Alegre Estou aí com essa notícia que vários colegas, inclusive eu também, não recebi as promoções da Uber de praxe E o que sobrou para nós, qual foi o restinho que sobrou para nós, eu vou estar falando para vocês agora Nesse vídeo, é importante que você assista até o final, tá amigão? Assiste o vídeo até o final, que tu vai entender o que está acontecendo e o porquê que a Uber está tirando essas promoções Vamos lá, no meu Instagram, lá no arroba Marcelo Uber Fora da Curva, a galera chegou para mim assim A Marcelo, eu simplesmente não recebi mais as promoções A gente tinha aquelas promoções que a gente recebia 60 corridas e ganha 50 reais, 40 reais Depois faça mais 20 corridas e ganha 80 reais Então galera, essa semana eu olhei aqui no meu mapa, no domingo, geralmente eu paro no domingo Olha ali ó, vou fazer a projeção da semana, vou ver quanto eu vou precisar rodar Se vale a pena essas promoções, se não vale Olha, não tem mais as promoções Só tem essa promoçãozinha aqui ó, gente, deixa eu mostrar para vocês Vou encostar aqui Que é essa promoçãozinha aqui ó, furreca Olha só Que é aquela do aeroporto Que eu nunca fiz essa promoção E esses turbo de 4 reais aqui que eu me nego, né Eu particularmente me nego a correr por esses turbo aqui E vocês vão entender porquê, tá gente Primeiro lugar, quando a Uber começa com essas promoções Agora vocês vão começar a entender porquê que a Uber tirou essas promoções, né Quando a Uber começa com essas promoções Ela começa assim ó, faça 80 corridas E ganha 200 reais Depois baixa ali para 150, 120 Até chegar nos números que a gente tem hoje E o que começa a acontecer? Todos os motoristas começam a fazer essas corridas Outros motoristas como eu param de correr por essas promoções Porque eu identifiquei que não era uma boa oportunidade Eu vou lá, continuo fazendo as corridas Só que eu escolho as minhas, escolho a minha forma de trabalhar E o que acaba acontecendo? De certa forma eu continuo na pista Eu não fico, ao invés de fazer ali 70, 80 corridas O número que a Uber quer, eu faço 40, talvez 50 Só que eu rentabilizo as minhas corridas Eu escolho as corridas que pra mim, pra minha realidade são mais rentáveis Beleza, beleza A Uber simplesmente ela vai lá e consegue o número de motoristas que ela precisa Ela botou o número de motoristas que ela precisava na rua E aí o que que acontece? Ela não precisa mais Aqui eu tô na Zona Sul, tá gente? Subindo agora aqui a Avenida Cavalhada E aí o que acaba acontecendo? Ela não precisa mais estar pagando O algoritmo identifica que ele não precisa mais estar pagando Investindo, botando dinheiro pro motorista na pista Porque os motoristas já estão na pista E agora vem o principal A Uber começa a guardar Primeiro ela botou uma grana pra captar motoristas Pra trazer os motoristas de volta pra plataforma Depois a Uber faz o que? A Uber não precisa mais Porque os motoristas já estão na plataforma Muitos como eu, né? Eu vou pra pista quando eu sei que vale a pena E eu escolho as corridas que eu sei que vale a pena Mas de certa forma estamos na pista E estamos pela Uber Que é pior, tá gente? Estamos pela Uber A 99 sempre tá com dinâmica Eu tenho anotado O próprio Indrive não tem dinâmica Mas paga mal ali nas corridas Só paga bem quando tem a dinâmica da Uber A galera que roda só pela Indrive Tem uma chance de ter melhores corridas Quando tem as dinâmicas da Uber E agora o que sobrou pra nós, tá gente? Até o final do ano Pra concluir o vídeo pra você entender Quem for rodar agora Que não tem promoção E eu acredito que vai diminuir as promoções Principalmente agora Nessa época do mês Início de mês Vai diminuir bastante as promoções Quando a Uber identificar ali Opa, não tem motorista O algoritmo sabe Quando os motoristas começam a deixar o aplicativo Ela começa a mandar mais promoções E principalmente As promoções vão voltar um pouco mais forte Pra todo mundo No final do ano E agora principalmente Quem for diamante Ainda vai ter promoção Quem não for diamante Principalmente no final de ano Te liga motorista, né? Porque só lá pra novembro, dezembro Que a Uber vai tentar Chamar os motoristas de novo E principalmente vai tentar reter E manter os motoristas diamante Na plataforma Certo, pessoal? Quero saber Como é que ficou aí Na tua cidade O que que tu achou Dessa história toda Recebeu promoção? Não recebeu? Comenta aqui embaixo Quero saber Como é que tá a tua situação aí Ok? Gostou do vídeo? Deixa teu like Ativa as notificações Sempre que eu largar um vídeo novo Vai aparecer pra você aí Um grande abraço E até o próximo vídeo Fora da curva E até o próximo vídeo